olá pessoal seja bem vindo mais uma vez ao nosso canal hoje nós estamos aqui para falar dessa máquina aqui não totalmente dessa máquina mas sim das lâminas vocês podem ver a máquina que trabalha muito e aí o pessoal às vezes me pergunta sobre a fiação das lâminas como que a gente faz e às vezes até pede dicas sobre a fiação delas a gente desenvolveu um método aqui na mancenaria para estar afiando essas lâminas eu vou explicar um pouco eu vou até colocar um vídeo aí no meio um vídeo gravado é lá na oficina de um amigo meu que tem maquinário apropriado que faz a fiação dessas lâminas é mas como a gente afiava só lá com ele é nosso desgaste de lâminas era muito grande e essas lâminas não são baratas então a gente precisava desenvolver um método de fiação que ajudasse um pouco a economizar essas lâminas e que ficassem um serviço de boa qualidade é eu já fiz várias formas aqui na oficina mas ultimamente acertei uma que o método aqui que tem dado muito certo é faço até a fiação manual né é delas e eu tenho um gigue aqui um gabarito muito simplesinho feito aqui na ceia circular é com uma pedrinha né denominada pedrinha de açougue é de açougueiro aqui na minha região e a gente faz a fiação e fica muito bacana no decorrer do vídeo eu vou explicar aí como que eu trabalho com isso aqui é que eu estou tendo obtendo bons resultados então vou vir para o lado de cá na mesa aqui tá e vou estar demonstrando primeiramente como que a gente tem feito aqui tem dado certo a fiação dessas lâminas gabarito é algo muito simples tá vendo é um pouco de madeira às vezes ele começa a ficar folgado eu já vou e faço outro é um pouquinho de madeira a gente utiliza a gente prende as facas nele e a gente faz a fiação com a pedra é tem dado certo tem ficado um trabalho bacana tem o resultado com resultado bem bem satisfatório é aí eu vou pegar material aqui agora e vou estar passando para vocês como que a gente desenvolveu no decorrer do nosso vídeo aí ou mais no finalzinho eu vou deixar o vídeozinho também como que é feito a fiação lá na máquina entendeu que é que que acontece é vez ou outra tem que ser levado lá na máquina e fazer a fiação lá pelo seguinte é uma hora ou outra a gente acaba pegando uma pedrinha alguma coisa que vai acaba fazendo dentes nas facas entendeu então é necessário que se faça a fiação na máquina para ele poder tirar um pouco mais aqui no fio do corte e eliminar aqueles dentes é aí no decorrer do vídeo eu vou estar explicando é quantas afiações eu faço manual e quantas eu faço na máquina intervalo de uma para a outra ok pessoal então pessoal como eu falei anteriormente o gabarito está aqui a gente vai precisar de um pouco de água as facas e a pedra e eles falam que na minha região pedra de açougueira que o pessoal usa no açougueira para tirar as facas então é aqui a gente monta as facas no gabarito bem apoiado a gente monta elas bem alinhadinha uma com a outra bem paralela não sei se vocês vão perceber aí para a câmera quando fosse fazer esse gabarito tem que fazer com o ângulo das facas não vou não sei qual o ângulo ao certo porque cada faca creio que tem um ângulo diferente é já montado no lugar com a pedra em que a gente trabalha com ela sempre úmida um pouco de água e a gente vai fazer a fiação não precisa pressionar muito a mão bem leve mesmo procure sempre utilizar toda a área da pedra senão você vai desgastar a pedra em determinado local depois ela fica em múltiplo você fazer esse tipo de trabalho agora Vamos lá. Pode afiar um pouco. Você vai testando se a afiação já está atendendo ao que você precisa. Essa aqui já está quase pronta. Eu vou afiar mais um pouquinho. Eu vou afiar. 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 A fiação já está bem satisfatória. Lembrando que você procure sempre afiar ela de modo igual, para que ela fique toda a faca com uma boa fiação. Outro detalhe é que ela costuma virar o corte um pouquinho aqui, aí a gente vai pegar essa pedra aqui, tem até um local de estar colocando ela, eu estou utilizando aqui a parte mais fina da pedra, mas se precisar fazer uma fiação mais profunda, pode utilizar o lado mais grosso e depois terminando com o lado mais fino, esse lado mais fino que faz o acabamento, o polimento do corte. No caso aqui para tirar essa rebarba que costumo de dar do outro lado, eu costumo fazer isso daqui. A pedra, como eu mencionei, a pedra tem que estar sempre bem alinhadinha, e a gente faz o polimento das costas da faca, como o pessoal fala aqui. A faca toda apoiada, a base da faca, do outro lado do corte, que é onde a gente afiou, e aqui as costas da faca. Daí a gente vai, a gente apoia a faca bem apoiada, toda apoiadinha, e não precisa muita coisa não, basta um pouco, já ficou o corte alinhadinho. Já está bem satisfatório, daqui a pouco nós vamos provar para vocês aí que funciona super bem. Muito bom, muito bom o resultado, excelente. Então, facas já estão afiadas. Eu costumo fazer também, pessoal, às vezes, até sem o gabarito mesmo. Vou pegar até outra faca ali, e vou estar demonstrando a fiação sem o gabarito. Mas eu aconselho quem não tem a mão muito boa, muito sensível para acompanhar esse ângulo aqui, que utiliza somente o gabarito. Agora, se a pessoa já tem bastante experiência e consegue fazer sem o gabarito, dá para ser feito também. Aqui na oficina, às vezes, eu faço rapidamente, até mesmo sem o gabarito, somente com a pedra. E a pedra umedecida, é claro, dá para fazer, dá para ter um resultado bacana e não interfere no alinhamento do corte da faca. Então, aqui pessoal, essa aqui é a outra faca que eu mencionei, uma faca já usadinha, que a gente tem de reserva aqui para, em uma emergência, a gente instala ela lá e usa. vocês podem ver que o corte está todo enferrujadinho, a faca está parada há bastante tempo. Aí eu vou utilizar agora a fiação sem o gabarito. A pedra já está um pouquinho umedecida. Vamos colocar um toquinho aqui, colocar a faca bem na pontinha do toquinho e a gente faz uma parte da fiação. E aqui eu vou colocar um tom no rito. E aqui eu vou colocar um tom no rito. Então, vamos colocar um tom no rito. Vamos colocar um tom no rito. O que é um tom no rito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem bacana. Começou a virar até um pouquinho ao contrário. Muito bom. Vamos lá. 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 faca do primeiro jogo e essa aqui é a outra faca, que estava guardada aqui então não há dúvida que a fiação fica bacana, importante pessoal, uma pedra de boa qualidade essa pedra aqui é muito boa, que na região tem dela para vender, uma determinada marca atende super bem a pedra é muito bacana então pessoal era essa a dica que eu tinha para passar para vocês não é uma coisa muito difícil de fazer, não tem tanta dificuldade, acho que quase todo mundo consegue e vou deixar o videozinho também lá do amigo meu que faz a fiação para mim lá na máquina, que é indispensável, apesar de a gente afiar na oficina mas a fiação na máquina é indispensável para manter o grau certinho da máquina, o alinhamento das facas e também é retirado daqueles pequenos dentes que vai aparecendo no dia a dia o que eu queria pedir aí quem puder nos apoiar deixando se inscrevendo lá, ativando o sininho e deixando o like no vídeo para a gente o comentário está aberto para sugestão para crítica e mais alguma coisa que vocês precisarem no finalzinho vou montar na máquina vou filmar aqui demonstrando o resultado da fiação ok? muito obrigado então pessoal já montadinha as facas aqui proteção devidamente instalada vamos lá fazer um teste ver o resultado na prática do que a gente fez aqui vou fechar um pouquinho aqui e aí e aí e aí e aí muito bom coloquei para tirar mais de um milímetro tá pessoal coloquei para cortar aqui mais de um milímetro olha só vou colocar para tirar mais um milímetro vamos ver de novo aí como que ficou excelente perfeito cortando super bem muito bacana pessoal qualquer dúvida nosso comentário está à disposição abraço a todos aí